Música Opa galera, aqui na NaPlay, sejam bem vindos a mais um vídeo de PewDiePie Tuber Simulator Gavião, peguei você Yes galera, olha só, a gente conseguiu 30 mil 30 mil na de tubers Galera, eu vou fazer uma coisa bem interessante Mandem para mim, agora vai ser diferente Ver se vocês mandarem os nicks de vocês aí na descrição, nos comentários Eu quero que vocês mandem lá no Twitter Hashtag NandaPlayTuber NandaPlayTuber da forma que está aparecendo aí para vocês Mandem o print de vocês, atual, tem que ser atual, senão não vai valer O nick de vocês e mais o print desse jeito que está aqui no meu Desse jeito aqui, aí o que eu vou fazer galera? Eu vou escolher um dos três melhores que eu achar interessante dos quartos de vocês, Nandes E eu vou estar mostrando aqui no vídeo, tá? Dessa vez, eu não vou mostrar no final dos vídeos Mas eu vou fazer um vídeo específico para isso Uia! Nossa, e galera, eu ganhei um monte de presente de vocês Eu quero estar mostrando aqui, também falando algumas coisas sobre isso Além disso, eu quero fazer uma faxina Uma faxina bem gigantesca Então, antes da gente abrir os presentes Eu quero fazer essa faxina agora O que vocês vão ver? Olha o tanto de coisas que eu já tenho aqui Tudo que eu comprei está aqui, está amontoando Então vocês vão ver aqui agora Eu vou tirar tudo isso daqui E vai sobrar basicamente só essa mesa aí Tcharam! Voltamos a estaca zero Gente, sumiu tudo Adiós! Limpeza geral Agora bora colocar de uma forma bem mais bonita Aquela encomenda que eu comprei Ela está chegando ainda Eu preciso sempre estar comprando alguma coisa ou outra Eu estou sempre analisando aqui Para deixar mais ou menos tudo aqui Das minhas abrigadas Dos temas Sempre mais ou menos no mesmo nível Que isso aqui é muito importante Estar mais ou menos no mesmo nível Bom, primeiro o que eu vou fazer Eu venho aqui, né? No meu armário Na minha caixa aqui de surpresas Que tem ainda um monte de presente Eu estou doida para ver Bora ver o que tem aqui agora? Bora ver? Que agora já é a hora Uh, tapete! Boa! Porque vai que tem alguma coisa importante para a gente? Olha! Um quadro! Hum! A gente pode colocar ele em algum lugar legal E esse aqui? Ah, eu já tinha Viu? Se eu soubesse eu não teria comprado Olha! Mais um quadro Parece que eu estou só ganhando quadros Será que eu vou ganhar outra coisa? Outro quadro? Pelo menos esse aqui eu não preciso Legal, gente Consegui ganhar uma coisa nova Ótimo É... E aqui, galera No meu cérebro Já estou com 51 E eu quero colocar mais uma entrega Mais um Um Gente, agora sim Eu já desbloqueei Publicar dois vídeos E também desbloqueei agora Duas entregas Assim vai ser mais fácil Da gente avançar A gente vai avançar Muito mais rápido Graças a isso É... Aqui, como vocês podem ver Tem dois vídeos gerados Porque eu liberei Naquela parte de visualizações E aqui Conectar com os meus amigos Eu quero ver qual presente Que eu vou receber Porque quanto mais a gente acumula Parece que talvez É... A gente vai recebendo Eu estou com 550 seguidores Lindos Nantes Queridos Que estão me seguindo Muito obrigado por vocês estarem me seguindo Que isso aí é bom Porque ajuda E também Eu vou enviar presente Quando a gente envia presente A gente envia para todos os amigos Tá? Ó, vou enviar Enviei para todos os amigos E assim Vai acumulando os presentes A gente recebe talvez Dependendo dos presentes acumulados Que vocês enviam Pode ser que venha algo bom Tanto é que Olha só Seus seguidores lhe deram 68 presentes 68 presentes Será que vai ser bom esse presente? 68, gente Ó, vou dar um socão Ganhei Dois presentes Ganhei muita coisa Ganhei escritos Visualizações E mais dois de dinheirinho Isso foi bom Foi bom Dois presentes E por conta disso Eu quero ver agora Que presente é esse Que eu ganhei Bora ver, galera Ó, o presente está aqui Ó, uma televisão Tá, eu já tinha Mas ajuda um pouquinho nos pontos E outra coisa Que eu não tinha tirado Isso daqui antes Porque eu pensei que Iria interferir Mas não Não interfere, tá? Olha, eu e o page level Estou no level 9 agora Vocês podem limpar tudo Que isso não interfere No nível dos seus vídeos De natureza E outros tipos De temas Para o seu vídeo É, de assuntos Bom, aqui também tem mais coisas Para a gente desbloquear Tem uma roupa Eu ganhei uma roupa Ah, uma roupa de homem Não dá para eu ficar usando roupa de homem, né gente? Não dá Já basta o cabelo da Velma Velma não é Da Marge É, bom Agora Tem outra coisa A gente desbloqueou também Uma parede Será que é uma parede boa? Pera aí Olha, uma parede diferente Cheio de coisas Como se eu fosse jornalista E me prega as coisas na parede Não, não quero dizer Obrigada É caríssimo Ah, e mais Um também Olha, ganhei presente E também desbloquear Oh Ah, mas esse presente eu já tinha Já tinha desbloqueado Sério E aqui também desbloqueei O piso de xadrez E aqui tem um monte de coisa Para a gente quebrar Olha, tem outro ovo Opa, uma câmera diferente Melhor Tem um colchão Olha, que massa Micro-ondas Tem tapete melhor Tem calabouço Ai, que da hora Bom, agora é a hora Da gente colocar as nossas coisas O que eu vou precisar? Bom Essa mesa aqui seria interessante Vamos primeiro partir para quê? Os quadros ou mesa Vamos pensar na parede primeiro Isso aqui é importante Precisa de luz Deixa aí Eu quero trazer A vossa senhoria para cá Pode ser encostado aí Eu acho que seria legal Aí, peguei passarinho Agora, deixa eu ver Eu quero essa janela Eu quero deixar por aqui Eu sei que essa janela é muito feia Eu poderia comprar daquela outra duas vezes Mas vai que eu recebo alguma coisa Essa janela, senão fica muito ruim Eu quero pegar um dos melhores quadros Esse quadro aqui que eu ganhei É bonito Eu gostei Olha só Vou deixar aqui Deixa eu ver Eu quero mais quadros Quadro de peixe Esse daqui também O legal seria se eu colocasse Tipo Um quadro aqui Dá para me colocar aqui em cima dele Fica da hora Tem esse daqui de assustar Que também dá para a gente colocar na parede Vou colocar junto com esse outro Volta aqui Aê, passarinho Bom, por enquanto Deixa só isso Eu quero colocar esse espelho Vou colocar aqui Mas eu vou chegar esse quadro mais para lá Quadro não É a janela Isso Deixei aqui E eu vou fazer de uma forma Que alguma coisa aconteça Para que esse espelho esteja aí Eu vou pegar esse tapete Vou colocar aqui Cadê ele? Aqui Ele vai estar se vendo Ele é todo metido Esse que é o Compsognatus, tá galera? Não é um Raptor É o Compsognatus Ele é todo metido Quem lembra da série de Dino Land Vai saber como ele é Agora Eu preciso também Do meu teclado Sim, eu quero Que meu teclado fique aqui Na posição que ele estava antes Eu não sei se eu vou conseguir Colocar o microfone do lado Caso não dê Eu vou ter que achar uma forma de colocar Deu certo, hein? Deu certinho aqui Pronto Mas eu vou pegar esse teclado Vou puxar um pouquinho para cá A pastitura A gente tem que colocar a pastitura Aqui na frente Ai, ai, já sei o que eu tenho que fazer, galera Puxa isso aqui para cá Pega isso aqui Traz para cá Deixa aqui uma posição Aqui também Ai, passarinho Agora eu pego o teclado E trago para cá Prontinho Agora só falta a cadeira Esse aqui ficou perfeito aqui para mim Ficou ótimo E o que mais a gente precisa? Eu preciso de uma luminária Para iluminar o meu rosto Esse rosto bonito Aqui Pronto E também eu vou precisar das minhas câmeras Essa câmera aqui Eu estou pensando em virar ela para cá Deixa só ela mesmo Se bem que não é na posição legal Eu vou fingir Fingir aqui como se fosse Estivesse filmando de lado Não tem como Não tem como Se tivesse como colocar diagonal Seria legal Deixa assim Deixa assim por enquanto Qualquer coisa eu mudo E esse outro ovo Vou deixar o ovo aqui Fica aí ovo Pertinho desse dinossauro Que está todo embelezado Se vendo ali No espelho Faltam as plantas também As plantas eu acho legal Colocá-las todas Nos cantinhos Tem uma planta gigantesca Eu vou colocá-la aqui Hum Deixa eu ver Tem uma outra mais piquititica Eu vou colocá-la Aqui É Enfeitando aqui A minha mesa Agora eu vou pegar Esse gato serelepe Vou colocá-lo Perto dessa planta E também eu vou pegar aqui A comida dele Ele não pode ficar sem comida Isso Beleza Faltam as mesas Tem essa mesa gigantesca Tem outra mesa Eu acho que essa mesa Seria legal Vou colocar essa mesa Pra cá Pegar a televisão E colocar nela Aí Vou colocar a televisão Mais pra esse rumo Porque Eu vou colocar Os meus videogames O meu videogame Não tem mais de um videogame Vou colocar esse videogame aqui Eu tenho Por enquanto Eu não tenho o PS4 Mas eu já tenho O controle dele Pra fingir, né Que tem controle legal Deixa o controle aí Bonitinho Eu também preciso de Algo aqui Pra ficar mais chiquetoso Aqui Olha Aê Também Eu escrevo, tá Eu pego folha Escrevo alguma coisa Quando é necessário Outro tipo de luminária Eu acho que essa luminária É mais bonita Do que aquela outra Mas Eu posso colocá-la Pra outro lugar da casa Tem uma outra luminária Também Que eu achei bem interessante Que é essa daqui Eu posso colocar Bem no cantinho da casa Será que eu deixo aqui Ou deixo do outro lado Dá pra colocar ali perto É muita iluminação É muita iluminação Pra uma pessoa só Depois eu acho que vai dar Pra gente mexer nessa iluminação Eu quero fazer um local Assim Bem no cantinho mesmo Próprio pra Coisas esportivas Isso daqui Também tem esse Alter Colocar pra cá Mas vou chegar Essa bola mais pra cá Aí E também Será que tem mais alguma coisa? Acho que não tem mais nada esportivo Aqui Ah, tem essa bola aqui É um monte de bola Uma bola pequena Uma bola grande E também Pra que eu possa escutar melhor Tem aqui esse Negócio de música Aquaman Ah, tem esse outro aqui Que eu acho que é bem melhor Esse que é melhor Vou deixar aqui em cima Aí Pelo menos assim Vai dar um ar de que O negócio é mais profissional Por enquanto Eu acho que não vou mexer Em muita coisa não Seria legal Se eu pegasse esse tapete E colocasse Aqui Que é o local onde eu faço ginástica Eu também preciso fazer ginástica Eu preciso me exercitar Deixa eu ajeitar isso aqui Pronto Assim tá ótimo Acho que não precisa mais Do que isso não Só se eu colocar Alguma planta Por aqui Tem essa plantinha Que eu posso colocar aqui Eu posso colocar uma mesa aqui Mas eu acho que vai ficar ruim Deixa assim galera Se eu colocar muita coisa Fica ruim Já tá exagerado Se eu colocar mais ainda Fica pior Então a gente já desbloqueou Opa Desbloqueei aqui ó Quebro um total de Sem cadeados de itens Então continue né Tô ajudando o pessoal De cadeado né Tudo bem Aproveite Deixa eu fazer um vídeo Não sei qual que eu faço Acho que é isso aqui Eu posso estar mexendo Também Mas tô deixando isso aí Galera Tô fazendo o máximo possível Pra evoluir aqui Tá De uma forma que eu não gaste dinheiro Estou me esforçando muito Já estou com 32 mil Logo logo eu chego 40 mil 50 mil É muita coisa gente Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de mandar Hashtag NandaPlayTuber Pra que eu possa ver Analisar Qual que tá sendo um dos melhores Que eu achar interessante Eu vou trazer Aqui pra vocês Em um vídeo Porque eu tô trazendo Três vídeos de PewDiePieTuber Simulator Então nada mais justo Do que um vídeo De top 3 Dessa série Não se esqueça Aquele like Nandástico Compartilha o vídeo Se você for um Nandes Querido E também Se você não for inscrito Se torna um Nandes Hoje Porque aqui É NandaPlay Diversão Garantida pra vocês Tá bom Um grande abraço E fui Se der problema Vai ser muito ruim